Ajude o canal comprando uma das nossas camisas, link na descrição Seguinte galera, desde já que eu tô falando pra vocês, desculpe pela falta de vídeo mano Simplesmente eu cheguei agora galera, quase 11 horas da noite que eu tava no futebol Mas vamos lá, beleza? Mais um Domino que eu tô pegando, que é basicamente o Domino da Thumb Vai tá entrando no mapa que eu tô achando em direção, que é esse mapa aqui, beleza? E esse minigame aqui funciona igual aos outros galera, cada um minuto que você ficar dentro do jogo Você vai tá ganhando mais um de luck, você ganha luck também galera, se você tiver prêmio E se você tiver no grupo do Roblox dele Assim que você tiver aqui dentro do jogo, clica aqui no dado, e aqui tem basicamente seus giros, beleza? Esse giro aqui galera, tem chance de você ganhar mais giro Tem chance de você tá ganhando o Domino, só parou até pertinho do Domino E tem chance de você ganhar mais pontos, afekar os caras de cenário, mais coisa na roleta, beleza? Eu sei que muitas pessoas não guardam esse tipo de vídeo mano Mas é um videozinho legal né mano, pra tá ganhando um Dominozinho aí É fake, é mano, mas não deixa de ser um Domino, beleza? Caso você consiga pegar, volte aqui no vídeo e comenta, beleza? Fiquem todos com Deus, infelizmente eu não tive sorte Daqui 7 segundos eu vou ter mais um giro, mas é isso aí, tchau!